Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo vamos apresentar a lista das 15 menores cidades do estado de Mato Grosso. As 15 cidades menos populosas do estado de Mato Grosso. A lista é por ordem decrescente. Na posição 127, Santo Afonso. População 3.136 pessoas. Fica a 258 quilômetros de Cuiabá. Na posição 128, Vale de São Domingos. População 3.128 pessoas. Fica a 433 quilômetros de Cuiabá. Na posição 129, Araguaiana. População 3.119 pessoas. Fica a 654 quilômetros de Cuiabá. Na posição 130, Porto Estrela. População 3.050 pessoas. Fica a 191 quilômetros de Cuiabá. Na posição 131, Glória de Oeste. População 3.045 pessoas. População 3.045 pessoas. Fica a 308 quilômetros de Cuiabá. Na posição 132, Índia Havaí. População 2.725. Fica a 369 quilômetros de Cuiabá. Na posição 133, Cidade de Reserva do Cabaçal. População 2.721 pessoas. Fica a 384 quilômetros de Cuiabá. Na posição 134, Planalto da Serra. População 2.676 pessoas. E fica a 253 quilômetros de Cuiabá. Na posição 135, Cidade de Novo Santo Antônio. População 2.574 pessoas. Fica a 1.068 quilômetros de Cuiabá. Na posição 136, Santa Cruz do Xingu. População 2.495 pessoas. Fica a 993 quilômetros de Cuiabá. Na posição 137, Ribeirãozinho. População 2.388 pessoas. Fica a 546 quilômetros de Cuiabá. Na posição 138, Cidade de Luciara. População 2.099 pessoas. Fica a 1.200 quilômetros de Cuiabá. Na posição 139, Cidade de Serra Nova Dourada. População de 1.622 pessoas. Fica a 1.038 quilômetros de Cuiabá. Na posição 140, Cidade de Ponte Branca. População de 1.602 pessoas. Fica a 507 quilômetros de Cuiabá. Na posição 141, Cidade de Araguainha. População de 1.046 pessoas. E fica a 468 quilômetros de Cuiabá. Essa foi a lista das 15 menores cidades do estado de Mato Grosso. Não se esqueçam de curtir e compartilhar em suas redes sociais para fortalecer o nosso canal. Desde já agradecemos a cada um de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.